Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muito bom, sempre muito bom poder estar com você e conversar sobre temas que nos ajudam no nosso dia a dia Podem melhorar as nossas relações e que fazem efetivamente diferença E quantas vezes abençoa a nossa vida, não é mesmo? É muito bom receber o seu feedback, saber que o que a gente faz aqui abençoa você onde você estiver E tem ajudado você muitas vezes a sair de situações críticas Muitíssimo obrigada pela participação de vocês nas nossas redes sociais Os feedbacks que vocês mandam, isso faz toda a diferença do lado de cá também Vocês nos abençoam quando dão esse retorno pra gente Que o Senhor Jesus continue abençoando você, continue te acompanhando, continue trazendo graça e paz pra tua vida Muitíssimo obrigada também a você querido semeador de boas novas Você que tem semeado aqui em terra fértil e tem nos ajudado a espalhar as boas novas de Cristo A todas as pessoas em tantos lugares, todos os dias Que o Senhor Jesus continue mantendo acesa essa chama no seu coração Pra semear no reino de Deus E levar a palavra dele a todas as pessoas Como ele mesmo tem ordenado pra gente, não é mesmo? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que não tem jeito Ele faz parte da nossa vida onde quer que estejamos Porque sem dúvida alguma um dos fatores críticos do sucesso em todo relacionamento É sem dúvida alguma a comunicação Comunicação em todos os aspectos Seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, com as nossas amizades Quando a comunicação falha Com certeza isso gera problemas e pode afetar todos os envolvidos nesse processo Não só as duas pessoas ou mais pessoas que estejam se comunicando Mas isso também tem reflexos no ambiente ao redor No meio ambiente em que estivermos inseridos Por isso é muito importante que a gente tenha atenção Quando a gente se comunica Por exemplo, com relação a você Você sabe se comunicar? É bom nesse processo de comunicação? Sabe lidar com as falhas na comunicação? Entende, por exemplo, e tem prática em como superar os ruídos desse processo? No cabeça para cima de hoje A gente vai querer conversar com você sobre esse tema Comunicação Especialmente com foco nas falhas na comunicação Dentro de uma corporação, muitas informações geradas na diretoria Não são transmitidas de forma eficaz para o restante dos colaboradores Com intenção ou não, a maior parte dessas notícias gera impacto direto na vida dos funcionários Quando não são divulgadas de forma adequada, tais informações podem até causar transtornos Nas relações familiares, a comunicação é fundamental No casamento, por exemplo, é uma das estratégias mais poderosas para que os casais fortaleçam o relacionamento O mundialmente renomado Dr. John Gottman, um pesquisador do casamento, pode determinar se um casal acabará por se divorciar ou não Parte de sua análise inclui ouvir atentamente a linguagem deles Em certas ocasiões, a falta de diálogo implica numa grave limitação da comunicação Muitas vezes, a pressa dos pais em receber alguma informação os impede de reconhecer a opinião de seus filhos E de igual forma impede que seus filhos se dêem conta da atitude aberta e da predisposição a escutar os pais Pois é, né gente, comunicação, esse negocinho aí que a gente fala tanto, fala tanto Mas também falha tanto, né, no nosso processo de comunicação Tanta coisa interfere, às vezes uma bobagem, né Uma bobagem do nosso dia a dia, a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa tristeza E a gente quando pensa em comunicação, a maioria das vezes tende a pensar em ambientes organizacionais Mas vamos esquecer essa história Esquecer não necessariamente, mas a comunicação, ela é importante em todos os aspectos da nossa vida Dentro de casa, com os nossos amigos, no ambiente de trabalho É isso aí, quando ela falha, vai dar problema E às vezes problema muito sério A gente quer conversar com você e ajudar você a refletir sobre esse tema Aqui no Cabeça pra Cima de hoje, pra falar sobre ele Tenho prazer de receber aqui no estúdio a Roberta Borrelli Roberta é psicóloga também, gestora de RH Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje Obrigada pelo convite, Fátima Isso aí, duas áreas, né, importantíssimas aí pra essa questão de comunicação, né Sim, que a comunicação envolve pessoas e as pessoas se relacionam o tempo inteiro Então é muito importante a gente cuidar dela, Fila Elas se comunicam até quando pensam que não estão se comunicando Verdade E isso aí pode ser problema, pode ser solução, né Exatamente Obrigada por estar aqui, Roberta Obrigada a você Vamos já já conversar bem mais sobre essa questão Também conosco, quero apresentar pra vocês a Leonília Lemos Ela que é neuropsicóloga, também psicóloga clínica e terapeuta familiar Opa, obrigadíssima pra daqui Eu que agradeço o convite e quero dizer que a comunicação é uma tarefa essencial, né, na interação humana Verdade Agora, no âmbito familiar, ela é mais do que uma tarefa, é uma habilidade É verdade E nós vamos falar então sobre isso É isso aí, habilidade, né Quando a gente diz que é uma habilidade, significa quem tá aí já acompanhando a gente De repente pensar, mas eu, ah, eu sou assim, eu não gosto de falar muito, não gosto de me comunicar Significa que pode ser desenvolvida, né, Issa? Com certeza, porque é mais do que transmitir É mais do que notificar, né É entender a relação interpessoal pra que essa família não adoeça emocionalmente Bacana, bacana Já temos aí um conceito, entender a relação Entender a relação Mas antes da gente começar aqui com a nossa conversa, eu quero apresentar pra vocês também O Tiago Santiago Tiago, ele é pastor de jovens e adolescentes na Igreja Batista Atitude Que coisa boa Obrigada por estar aqui com a gente Obrigado a você pelo convite, Celeste Muita alegria estar junto com você aqui hoje Isso aí E aí você trabalha aí com um grupo que nem sempre é tão fácil, né Da gente estabelecer uma comunicação fluida Porque muitas vezes eles são mais dominantes naquilo que querem Nas tendências a colocar as suas ideias Então, jovens e adolescentes, mais fácil ou mais difícil de comunicar? É mais... Depende de como você decide estabelecer essa comunicação Mas pensando no conflito de gerações A geração anterior com a nova geração E pensando também no conflito de idades Com certeza é um grande desafio Que em nome de Jesus a gente vai tornar mais fácil hoje aqui Com certeza, muito bom, muito bom É isso aí, né Gente, é muito interessante, né Porque a gente fala sempre nessa questão da comunicação Como o elemento principal, um elemento crítico nos relacionamentos, né Porque o que que de fato nos aproxima ou nos afasta do outro, né É o nosso processo de comunicação É como a gente se relaciona com esse outro, né E como isso pode ser crítico, né Uma comunicação que aproxima, mas também que afasta A Leonília já disse ali pra gente Deu um conceito de comunicação Quem tem outro? Eu vou colocar um pra vocês que me chamou atenção Particularmente, né Lendo coisas pra gente conversar aqui Comunicação Como transmissão de conteúdo No meio de ruídos Caraca Eu disse Como assim? Como assim? Eu diria que não é a arte de falar Mas é a arte de se fazer entendido Exato Exatamente Porque comunicação é o que o outro entende Não é o que você diz Não importa Se o outro não entendeu Você não conseguiu alcançar Exatamente O coração dele, né E a gente vê muito as pessoas falando assim Eu sou responsável pelo Não pelo que eu falo Mas pelo que você entende E aí a gente coloca um pouco Na responsabilidade pro outro, né De entender aquilo que você quis dizer Mas que efetivamente Será que você falou com a clareza Que você precisava? Claro E aí corroborando um pouco Aí pros conceitos Que a gente tá descobrindo por aqui Eu acho que comunicação Tem muito a ver com a questão de O óbvio tem que ser dito Pois é, né A gente sempre quer dizer Ah, não, esse é óbvio Eu não vou falar Sim E nem sempre o óbvio tem que ser dito Porque o que é óbvio pra mim Pode não ser pra você A maneira como eu entendo É diferente da sua Eu acho que é o grande desafio Das relações hoje É a comunicação Seja de que maneira for Às vezes a linguagem verbal Não verbal A linguagem corporal A gente diz tanto sobre a gente Sobre as questões que a gente vivencia Que é muito importante a gente Prestar atenção, né Exato Tem o autor de um livro Que eu gosto muito Richard Davidson Ele fala do estilo emocional do cérebro E aí ele vai citar seis estilos Que são as bases neurais da emoção É a atitude, atenção, auto-percepção Sensibilidade ao contexto Intuição, resiliência E ele fala que o nosso cérebro É como um ingrediente de um jumbolo Cada um de nós tem um pouquinho desses estilos E a grande comunicação está em você perceber O quanto o outro tem aquilo que você não tem Por exemplo Numa relação familiar Um casal Um pode ser muito resiliente E o outro um pouco menos Então quando o cônjuge Ele compreende Substancialmente Que aquele Que o outro Não tem aquela quantidade Aquela porção Que ele tem de resiliência Essa comunicação precisa estar Com mais Com mais congruência Para que essa relação Não se dissipe Porque o que acontece É que às vezes eu quero Que o outro seja igual a mim Pois é, né Eu acho que a gente pode aplicar Parece que você está colocando Aquela história Que é um ditado popular Que a gente quer quebrar aqui Que dois bicudos não se beijam Pois é, não, não Mas tem que se beijar São as diferenças Exatamente Tem que arranjar o jeito De acessar o outro Tem que arranjar o jeito Para poder conseguir se beijar Exatamente Então é entender um pouco Essa coisa Porque nós somos subjetivos Como é que você acessa Como é que você acessa Essa subjetividade Sem dúvida nenhuma Hoje em dia Com mídias sociais Com as redes sociais Essa coisa toda Está mais fácil Ou mais difícil De se comunicar Com certeza Está mais difícil Porque O que é dito Olhos nos olhos Tem uma facilidade De ser percebido Mas aquilo que é dito Talvez nas entrelinhas Do Facebook Ou nas entrelinhas De uma rede social E até mesmo Numa imagem A gente precisa fazer Um exercício De interpretação E como o ser humano Ele tem dificuldade De interpretar Aquilo que está escrito Não é só você ver As próprias provas do Enem A gente tem várias pessoas Dizendo coisas Completamente diferentes Num texto Baseado no entendimento De uma leitura Então eu acredito Que a rede social Ela tornou mais evidente Para a gente E por isso Talvez nos ajude A melhorar A nossa interpretação O quanto é difícil Interpretar o que está sendo dito E quem está escrevendo Às vezes a gente não sabe Se está mandando um recado Se a pessoa está Somente desabafando E aí você tem que fazer Uma pesquisa Assim Do que está por trás Daquela frase Que foi dita Mencionada Daquele vídeo Que foi feito Então eu acredito Que se tornou Mais difícil Mas também Acabou nos fazendo Crescer Na capacidade De interpretar O que as outras pessoas Estão dizendo Ou pelo menos Tentando dizer Porque Às vezes a gente pensa A gente disse aqui claramente Que comunicação É o que você Acaba dizendo No final das contas Mas É interessante Que comunicação Também tem a ver Com a capacidade De interpretação Quando eu quero estabelecer Uma boa comunicação De maneira pessoal Mesmo Eu Como algum jovem Ou adolescente Eu faço questão De deixar claro Duas perguntas Quando eu falo Eu pergunto Você entendeu O que eu quis dizer? Ou o que você entendeu Do que eu disse? E quando eu sou ouvinte Eu pergunto Você quis dizer Isso, isso, isso? Isso é fundamental No processo de comunicação Estabelecer Essa retroalimentação Esse feedback Porque aí você tem certeza Se você foi entendido Se você se fez entender A gente já precisa Para o nosso primeiro intervalo Eu vou dar A nossa primeira paradinha E eu queria voltar E a gente conversar Um pouquinho Sobre essa história Porque A gente diz assim Tá bom Fala comunicação verbal Comunicação não verbal Aquilo que eu falo Aquilo que o outro entende E é muito bom Que a gente consiga entender Tudo que está no meio Desse processo de comunicação Como que A cultura da gente A vivência da gente As experiências As emoções Como que elas podem Interferir Nesse processo de comunicação Vamos falar sobre ruído Vamos falar sobre ruído Na comunicação Entender O que é esse negócio de ruído Conteúdo com ruído Comunicação Conteúdo com ruído Pera lá Eu achava que o ruído Era sim Para atrapalhar Mas parece que ele está aí Queira a gente Ou não E a gente tem que lidar com ele Quando vai tratar Dessa comunicação Você entendeu O que eu queria dizer? Você entendeu? Foi isso que você Quer dizer Processos de checagem Que são Fundamentais Fundamentais Mas vamos para o intervalo A gente volta já Hoje aqui falando Sobre talvez um dos temas Mais falados Na história da humanidade Comunicação Mas você vai ver Que cada vez que a gente fala Tem coisas novas Para a gente aprender Hoje aqui Me preparando Para conversar Com os meus amigos Especialistas Eu com certeza Aprendi uma coisa nova Essa história De que o ruído Ele faz parte Do nosso processo De comunicação Você aí Que está nos acompanhando Você está seguro De que você é um bom comunicador? Será? Eu hoje Tenho um objetivo Provocar você Provocar Para que você preste Um pouco mais de atenção Em como é que está acontecendo A comunicação Onde você estiver Na sua casa No seu ambiente de trabalho Você com os seus amigos A gente se comunica Diferente De forma diferente Dependendo do ambiente Onde a gente está Isso muda? Isso muda? Com certeza Com certeza Por que é que muda? É preciso que mude Exatamente isso que eu falei Das seis emoções A sensibilidade ao contexto Quando você tem Essa sensibilidade Você tem que perceber O ambiente onde você está Aquele que não percebe Ele precisa treinar isto Porque eu não posso chegar Da mesma forma Em ambientes diferentes Então esse é um tipo De comunicação Se eu estou num lugar Que eu tenho que falar baixinho Eu tenho que ser sóbria Então eu preciso falar baixo Se eu estou num lugar Onde eu posso falar um pouco Mais alto Ficar um pouco mais à vontade Então eu vou ficar Isso é sensibilidade ao contexto Que faz parte Dessa flexibilidade Na cognição Ou seja Você perceber Como você tem que se comportar E às vezes assim Os conceitos que a gente aprende A forma de se comunicar Dentro do ambiente empresarial Ele pode ser Isso pode ser levado Para dentro de casa Para o nosso trato Para a nossa comunicação Com os amigos Os conceitos que a gente aprende Eles podem ser aplicáveis Ou na verdade Quando a gente fala Da comunicação institucional Isso é uma coisa E dentro de casa Pode ser diferente Com os amigos Pode ser diferente Como é que é? Existe essa diferença Que a gente verifica Da própria sensibilidade Do próprio ambiente Onde você está inserido A gente tem uma questão De comunicação institucional Que segue normas Regras Padrões institucionais Valores Tem a ver com a cultura organizacional Mas a gente também Tem um pouco da gente ali dentro Essa história de que Agora você é profissional E você deixa suas questões em casa Ou você agora está em casa E deixa suas questões É muito difícil A gente não tem essa Essa facilidade A gente carrega com a gente Porque nós somos inteiros Nós somos plenos Daquilo que realizamos Então a comunicação Ela tem uma diferença Sim Até porque você está Num ambiente de trabalho Mas você dentro de casa Você carrega um pouco Desse seu conhecimento Assim como você leva Para dentro da empresa A maneira como você lida Com as pessoas Tem muito a ver com as suas Crenças Os seus valores As suas experiências de vida Aquilo tudo que você Até esse momento aprendeu E acho que O grande desafio hoje Principalmente dentro das organizações É a gente conseguir Ser eficaz na comunicação Apesar do ruído Porque ele existe Ele está ali Então hoje A comunicação Ela já existe desde sempre O receptor O destinatário O receptor E o canal que você escolhe O ruído Ele começou a existir De uma certa forma Que agora a gente tem que dar conta Dessa situação A gente tem que se fazer entender Então eu acho que Hoje o mais interessante É o processo dinâmico Que a comunicação assume Dentro de diferentes ambientes E contextos Onde a gente está inserido Eu acho que esse é o grande Essa grande busca Das pessoas Para que elas possam Se comunicar de maneira eficaz E a gente cada vez mais Diminua a falha Da comunicação O principal desafio Para a gente está Estabelecer uma comunicação Eficaz Uma comunicação É que faça sentido Por exemplo Com jovens e adolescentes Já que esse é o seu campo De atuação principal Então o principal desafio É realmente você perceber Acho que não tem a ver Só com a faixa etária Tem muito a ver Com a faixa etária E você perceber Que é muito mais A questão geográfica A localidade O ambiente O fator socioeconômico Cultural Isso influencia completamente Porque por exemplo Eu sou o pastor de jovens Que pastoreia Aqui na Barra da Tijuca Então na Barra da Tijuca Eu tenho uma linguagem Eu tenho uma abordagem Eu tenho uma maneira De tratar e falar Até porque todos os jovens Aqui eles estão Em geral participam De colégios Onde há um nível Socioeconômico e cultural Bastante elevado De certa forma E os professores Provocam discussões São profundas E às vezes Eles vêm com perguntas Que você fica Ah, que bom que eu estudei Um pouco para falar sobre isso Que bom que eu tenho Uma boa formação Mas às vezes não Por exemplo A gente agora Com a juventude Está plantando uma igreja Dentro de uma comunidade E você chega lá Se você quiser usar O mesmo discurso Que você usou para o jovem Para o adolescente Na sua igreja Não vai funcionar Você precisa fazer Uma transição E falar Opa, agora eu estou Em outro ambiente Agora são outras questões Que não são menos importantes Mas são outras Sensibilidade ao contexto São outras questões Então eu acredito Que existe um desafio Para falar com Uma faixa etária E é interessante Que a linguagem Funciona com todos Até porque Pensando num contexto Cultural Por mais que eles Estejam numa Numa cultura Diferente Eles acabam falando Muito de uma Linguagem similar Até porque Uma influencia a outra Se você ver as músicas Populares Vou até mudar Minha linguagem Que nascem no gueto Elas chegam Nas camadas Mais altas da sociedade Falando financeiramente Elas chegam Em qualquer camada Então existe uma Algo que une E existe algo que separa A quantidade de conteúdo Separa Mas no fundo No fundo Os anseios do coração Do ser humano Continuam os mesmos Então você Entra nos ambientes E só define Beleza Eu vou falar dos mesmos anseios Das mesmas necessidades Responder Talvez as necessidades Similares Só que eu preciso entender Que existe um outro Tipo de reflexão Dentro de cada contexto Desse Então Tem a ver com a faixa etária Aliás Se você perceber Eu tenho uma linguagem Um pouco até despojada Já Que é o natural Mesmo De comunicar com o jovem Mas ao mesmo tempo Eu preciso estar ligado Em responder questões Que nascem Às vezes Num ambiente Um pouco mais crítico Pois é Eu acho que isso aí Tem a ver Quando a gente está falando Dessa história do ruído Tem a ver com uma questão Que a gente está Acostumado A imaginar o ruído Como Uma Apenas na questão Da fala Às vezes Na questão Da nossa expressão Da forma Como eu disse Mas o ruído Pode estar na nossa mente Pode estar na nossa mente Isso que você está falando De outra realidade Outro sentido Outros Preconceitos Coisas preconcebidas A forma Como eu aprendi Sobre isso Ou aquilo São fatores Que são ruídos Que estão ali E que interferem No processo De comunicação O tempo todo Como lidar com isso Minha neuropsicóloga Então Eu só quero fazer Até uma observação Na fala do pastor Tiago Que ele falou Algo interessantíssimo Sobre olhar nos olhos Na sua outra fala Sim Porque existe um estudo Sobre exatamente isso A importância O que não acontece Com a tecnologia Você está do outro lado E o interlocutor Está longe de você Existe um estudo Que fala que O olhar nos olhos Ele consolida os afetos Olha que lindo isso Né? Demais Jesus fazia isso O tempo inteiro Consolida Jesus ele era interrompido Por uma mulher Que tocava na roupa dele Ele disse Opa, alguém me tocou E ele sai daquela relação De cura No atacado Para mostrar que existe Algo profundo Profundo no toque E pessoal no toque E no olhar Porque ele abaixou E ele nos olhos daquela mulher E ainda disse Filha Jesus ele Ele fez uma comunicação Extremamente profunda Com uma pessoa Que ele tinha acabado de conhecer Emocional Né? Tocando no coração Exatamente A mesma coisa com o cego Que chama de longe E Jesus ele retorna Para poder Literalmente Dar a oportunidade De um cego olhar nos olhos Né? Para Jesus é tão importante Que ele cura o cego Ele fala Olha, se mostrar o valor Da comunicação Olhando nos olhos Ele vai e cura o cego E ali ele estabelece Uma cura Mas também estabelece Uma relação E estabelece Na verdade Uma expressão exata Do que ele está querendo transmitir Essa questão Da vontade Que a gente tem De estabelecer Essas relações Esses vínculos Né? Isso também Cria um ruído Que muitas vezes As pessoas nem tem Muito conhecimento Ou às vezes nem entendem Que é o fato De você Deixar de dizer Exatamente Tudo que você Precisa dizer Para o outro Porque você acredita Que ele não vai conseguir entender Ou de muitas vezes Você filtrar Né? Eu vou te dizer Aquilo que Eu preciso te falar Mas talvez você Não consiga compreender Do jeito que você Deveria ter compreendido Então muitas vezes Por conta mesmo Da gente manter o vínculo Da gente criar Essas relações A gente acaba trazendo Para a nossa comunicação Ruídos que não necessariamente Deveriam existir Mas que estão presentes ali Por conta Dessa nosso desejo De manter esse vínculo De criar essa relação Mais saudável De estabelecer Esse vínculo Mais duradouro A gente vê muito isso Num ambiente corporativo Né? Você não diz para o outro Exatamente o que você Tinha que dizer E quando você diz Ele se melindra Puxa Então A gente se dá tão bem A gente se fala tão bem Por como que foi falar isso Para mim? Né? A dificuldade que você tem De ter que filtrar isso Nas relações E muitas vezes Na relação Chefe subordinado Né? Chefe parceiro De trabalho Chefe subordinado E tal Isso é besteira Chefe parceiro De trabalho Né? É Você Acaba Não dizendo Aquilo que precisa ser dito Porque você quer Poupar O outro E na verdade Você precisava dizer Porque você não está Poupando Você está impedindo Que esse outro Ele consiga entender Os problemas que ele tem E consiga crescer E a gente consiga Efetivamente É solucionar Uma situação Desenvolvimento Daquela pessoa Desenvolvimento Desenvolvimento A questão não é dizer a verdade É como você diz É como se diz É como se diz Nos dias de hoje Está nascendo uma grande indústria No mundo corporativo Que é a indústria De ensinar Como dar feedback A gente tem grandes best sellers E milhões sendo gastos Para as pessoas aprenderem A falar Dar um feedback Sim Incrível Poder saber como dar um bom feedback E principalmente também Como receber um bom feedback Será que isso não é um grande retrocesso A partir de um avanço De uma tecnologia Não é Né? Desenfreada Onde você não tem o olhar Né? Nos olhos A questão do toque Do afeto Eu coloco três vilões assim Extremamente nocivos Para a família A tecnologia Em excesso Às vezes O marido está no quarto A esposa está na sala O filho está em outro lugar Todo mundo no seu smartphone E ninguém se comunica Ou manda mensagem no whatsapp Ou o jantar está pronto Exatamente Roberta Veja Cadê o toque? A mulher grita do quarto Eu não sei Ela manda Cadê o olhar Né? Então Essa coisa Né? Da tecnologia Que faz Que interrumbe E alguns processos De comunicação A relação interpessoal A tecnologia Hoje Ela sequestra A relação interpessoal É isso aí O outro grande vilão É a falta de tolerância Que entra justamente Nos estilos emocionais Eu não compreendo o outro Porque eu tenho um estilo E a diferença de gerações Muitas vezes afeta Exatamente Violentamente Violentamente Nesse aspecto Violentamente Então a adaptabilidade a isso É que vai trazer o conforto Né? Limpar um pouco este ruído E a outra é a assertividade 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 nas relações Que é exatamente o que a Roberta falou Ah, será que eu vou me livrar E tal Em falar isso ou aquilo Você tem que ser assertivo Você tem que saber o momento certo Né? Não é o falar É a forma de falar Lembrando que ser assertivo É dizer não ao outro Dizer não Sem causar o desconforto Que ele pode ter Verdade, verdade E muitas vezes isso A gente acaba não querendo dizer Não querendo compartilhar Um sentimento Ou uma forma As pessoas Às vezes o marido Ou a esposa Que se sente preterido Se sente É deixado de lado Um colega de trabalho Um amigo Que se sente deixado de lado Mas ele não tem coragem de dizer E isso vai minando a relação Minando a relação É preciso a gente ter Essa coragem E essa superação Né? Pra poder chegar e dizer Olha, mas isso tá me incomodando Isso tá me incomodando E aí a gente poder falar Sobre isso Uma DR faz bem Né? Muito Uma DR faz muito bem Eu preciso ir pro intervalo A gente vai pro intervalo E a gente volta já já Eu queria saber Como que os profissionais de RH Eles podem ajudar A empresa A se comunicar melhor Você tava falando Uma questão sobre hermenêutica Ainda porque eu não intervalo Que eu quero compartilhar Com o nosso telespectador Né? E quero também entender Quando a gente percebe Dentro do contexto da família Que a comunicação não tá legal Como é que a gente consegue Quebrar essa barreira No próximo bloco Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, queridos Vocês que estão acompanhando a gente Né? Às vezes a gente fica Batendo papo Sobre coisas que É... Aquilo que você tava falando De falar o óbvio Né? A gente fica falando Coisas que às vezes Parecem tão óbvias Mas fazem parte Do nosso dia a dia E a gente não presta atenção Né? Não presta atenção Então, se você não guardar mais nada Do programa de hoje Eu quero que você guarde uma coisa Eu quero que você guarde Essa coisa da importância Do ruído na comunicação Né? E que o ruído Ele pode ser a emoção Ele pode ser a tristeza Ele pode ser a alegria Ele pode ser Todas essas coisas Né? Que a gente muitas vezes Não dá sentido Mas que elas fazem parte Ela pode ser um sentimento Lá de menos-valia Que a gente tem E que de repente Nunca foi colocado E que tudo isso interfere Faz com que o outro Ouça diferente Aquilo que você tá querendo dizer Isso é um gancho Pra história da hermenêutica Que você comentou Fala aí Então, eu tava falando que Normalmente o conceito De hermenêutica Que é a ciência da interpretação Falando de hermenêutica bíblica A ciência da interpretação bíblica Sempre foi um paradigma Pra quem estudava hermenêutica Que hermenêutica boa É aquela que você consegue Mergulhar naquilo Que o autor quis dizer E você pegava Todos os elementos históricos Culturais e da linguagem dele Né? Da época em que foi escrito E do contexto sociocultural E você extraia dali O que o autor queria dizer Mas hoje em dia Até os maiores especialistas Principalmente na área da filosofia E da teologia Eles têm chegado à conclusão De que o que funciona Na realidade mesmo É a mente de quem está lendo Né? Não existe uma grande preocupação Mais em você pegar um texto E você tornar o escritor A verdade absoluta Em tempos de pós-modernidade Hoje na verdade O que está valendo muito Na hora de você fazer uma leitura É que o leitor Ele é absoluto Por isso é tão importante Você tentar gerar Naquilo que você comunica Tanta verdade Sobre o que realmente você pensa Tanto de maneira Comunicar de maneira Tão esclarecida Pra que o leitor Que já vai fazer a interpretação E ele não quer saber O que você está querendo dizer Ele quer saber Aquilo que ele está ouvindo Possa poder receber Uma comunicação Minimamente corroída Ou com ruídos Né? Então assim Hoje Quem recebe a comunicação No fundo No fundo É quem vai fazer alguma coisa Com aquilo que recebeu E talvez por isso mesmo Né gente Com relação à própria Bíblia Isso também acontece Com relação a outros livros Mas com relação à própria Bíblia Você muitas vezes Você lê um versículo Ou lê um capítulo Lê uma passagem da Bíblia E aquilo fala O teu coração De uma forma Né? Íntima e pessoal Né? Completamente E em outro momento Você lê E fala De uma outra forma Né? E muitas vezes Essa forma Que você Do que você recebe Daquilo que você está lendo Ou do que você percebe Daquilo que você está lendo Tem a ver Com aquilo que você precisa Né? No momento Aquilo que você está buscando Com o seu momento Com essa questão toda Né? É muito importante Nisso Você perceber Que você está fazendo Uma construção Pessoal e íntima Que é diferente De você construir Uma teologia Em cima de uma Interpretação pessoal E íntima Tem a ver com a edificação E não com a construção E não com a construção De uma teologia Porque foi assim Construindo muitas teologias Que a igreja acabou Se dividindo tanto Se pulverizando tanto Ao longo da história É verdade É verdade A observação é boa Porque a gente não está falando De que cada um Cria a construção Cria a sua interpretação E a sua forma de ver O que está escrito Na Bíblia Mas a forma de como A gente recebe De se perceber em Deus Enquanto lê o texto Enquanto lê o texto Essa questão toda Então E aí Quando uma família percebe Quando alguma coisa vai mal Dentro do contexto familiar Nessa história da relação Da comunicação Como reagir Quem é que tem que quebrar Esse círculo vicioso Da falta de comunicação Da comunicação mais agressiva Do não perceber Que de repente A gente está passando por cima Ou está deixando de considerar o outro Nós estávamos falando sobre isso Sobre a questão da humildade Do reconhecer Que eu preciso mudar Citando mais uma vez Alguns estudos Um autor diz o seguinte Que 85% Da nossa felicidade Do nosso sucesso Da nossa boa performance Estão nas estruturas emocionais Apenas 15% E está na estrutura Na estrutura cognitiva E intelectual Isso é uma chave É um segredo Não é? Porque as pessoas estão em busca De crescer intelectualmente Não é? De serem bons comunicadores Somente cognitivamente E os afetos Estão ficando para trás Enquanto a sua felicidade Está justamente em você Ter habilidade em trabalhar os afetos Então quando um casal Ele consegue ter a humildade De reconhecer Não, eu errei Eu vou dar a minha mão A palmatória Pedir desculpa Vamos pedir desculpas Um ao outro Vamos conversar Vamos buscar a solução juntos O ruído fica bem menor E isso com filhos Isso vale para o casal Vale para os filhos Vale para os filhos Entre as palavras O maior ruído Chama orgulho O maior ruído da comunicação Entre um casal Principalmente é o orgulho É a certeza De que você tem que estar certo E aí como você está certo Você pode perder o casamento Mas a razão continua Continua Eu saio do casamento Mas eu saio Por isso as pessoas hoje Têm dito tanto Eu não quero mais ter razão Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Essa frase Melhor ser feliz Do que ter razão E muitas vezes Centrado nesse orgulho A gente até diz assim Não, tudo bem Eu até errei Mas eu não vou pedir desculpa Eu não vou dar o primeiro passo Não, ele é que tem que vir É não sei o que E aí a gente não faz Esse movimento De romper a barreira De chegar De alcançar o outro E às vezes é uma palavra Às vezes é um toque Às vezes é um abraço Sim, até porque tem pessoas Um olhar Um olhar Exato Que você faz E que você olha E que quando você Esse olhar penetra Quando esse olhar Alcança o coração Ali você consegue Quebrar a barreira E você consegue Alcançar o outro E mudar Mudar toda uma situação Mudar toda uma situação A gente está falando hoje Especialmente dessa questão Da falha na comunicação Porque é disso Que a gente tem que tratar É da falha Do momento da falha É como a gente Superar Essas falhas Num ambiente organizacional Não é muito diferente Dessa questão também Da gente poder Reconhecer Da gente poder Quebrar a barreira Quem é que tem que quebrar No contexto institucional Todo mundo tem que Quebrar a barreira Na verdade É muito parecido Na verdade É igual Não tem diferença A gente está Só dentro de um outro Ambiente De um outro universo Com relações Com relações Pautadas em outros propósitos Em outras metas Mas a gente está dentro De um contexto Com pessoas E uma questão Muito comum Que eu venho encontrado Muito dentro Das organizações É grande parte Das empresas Que buscam Um diagnóstico organizacional O que está acontecendo aqui O que eu posso fazer Para melhorar As relações Para melhorar os processos Para melhorar A minha própria empresa Sempre Na maioria das vezes Acho que 99% das vezes Está baseada Nas dificuldades De comunicação Não só da comunicação Entre lideranças E equipes Mas também Dentro das próprias equipes Porque tem essa questão Individual Que de repente Tem que se tornar coletivo Num contexto Para um bem maior Que é uma instituição Então eu não estou Trabalhando para você Eu trabalho para o negócio Mas trabalhar para o negócio Subentende Fazer alguma coisa Para você Abrir mão de alguma coisa Que eu acredito Porque esse é o melhor Para o processo Então a gente vê Muito isso acontecer Dentro das organizações A maior questão Está relacionada Com a comunicação De fato E o que eu vejo hoje Como maior dificuldade Para nós profissionais Da área de regar É exatamente O silêncio Porque Quando a comunicação Ela está acontecendo Ainda que De maneira mais Dolorida Mais frustrante Menos assertiva Ok Mas quando o silêncio Se instaura Naquele ambiente Eu acho que isso É o mais Que é também Um tipo de comunicação Claro Dizer nada É uma grande Comunicação Comunicação E as pessoas Estão acho que mais Assim Nesse movimento De ah Não adianta mais Eu dizer Não adianta mais Eu falar Não vai fazer Muita diferença E deixar de se colocar De se posicionar De trazer aquilo Que entende Aquilo que Percebe que talvez Fosse o melhor De preservar Aquela relação Muitas vezes Acaba criando Esse maior conflito Dentro das instituições Quando a gente para De falar Perdeu Quando para de falar Perdeu A oportunidade A chance De poder Recuperar Seja o funcionário Seja o projeto Seja o que for Tem um negócio Que parece muito chavão Mas a gente Tem que falar E tem que conseguir entender Que qualquer empresa É As pessoas Que estão Dentro dela A empresa É Aquilo que As pessoas Que estão ali Fazem Reagem E etc E como é que Essas pessoas Reagem Pelo relacionamento Como é que Esse relacionamento Se dá Pela comunicação E aí Não tem muito jeito Você Eu estava pensando Sobre isso que ela falou De Muitas vezes A gente se comunica Baseado em interesses Quando na verdade Era muito importante A gente refletir E a gente começar A se comunicar Baseado em propósitos A gente cria Objetivos comuns Eu até peço perdão Eu não lembro bem Quem disse isso Mas é uma frase Muito conhecida De uma música Se não me engano Toda unanimidade É burra Se todos nós Concordarmos com essa frase Nós seremos burros também Então eu me proponho A discordar um pouco Dizendo que A unanimidade É pelo contrário Ela traz Algo muito precioso Para nós Porque Ela é burra No sentido de que Quando nós não queremos Discutir O aspecto Para no final Concordarmos Mas eu acredito Que há um poder Tão grande Em concordar A gente que é casado A gente sabe Que no final Não adianta a gente ficar A gente tem que ter A unanimidade Se não tiver A unanimidade Um vai querer usar o dinheiro Para pagar uma conta E o outro para a outra E no final De repente a conta Como eu estava falando Vai ser paga Mas o casamento Vai ser prejudicado É porque eu acho que a gente A gente pode substituir a palavra A gente pode substituir a palavra A unanimidade Por consenso Concordância Concordância Porque a gente não precisa ter Realmente a unanimidade O mesmo pensamento A gente pode E até é muito saudável Pensar diferente Mas a gente precisa concordar Na ação Na direção No propósito E aí E junto Existe uma A gente fala Que é Existe a tese A antítese E a síntese Quando eu digo unanimidade Não está na tese Nem na antítese A unanimidade Está na síntese Naquilo que nasce Daquilo que se discorda É mesmo que Equidade e igualdade Quer dizer A igualdade Você parte de pontos iguais A equidade Você parte de pontos diferentes Para chegar A um mesmo ponto É isso aí Querido Já preciso ir para o nosso último intervalo Mas vamos a ele A gente volta aí Para as nossas considerações finais Vamos lá Isso aí queridos A gente conversando aqui Sobre comunicação Mais do que sobre comunicação Sobre falhas na comunicação Comunicação que é Um dos fatores mais importantes No processo de relacionamento Interpessoal Onde quer que a gente esteja Na verdade Eu acho que O grande propósito Também Do que tem A palavra de Deus É para Interferir Influenciar Nos nossos relacionamentos O evangelho Ele é decisivo Na forma como a gente Se relaciona uns com os outros E como a gente Se relaciona com Deus Isso é decisivo E muitas vezes E muitas vezes Como a gente já falou aqui Coisas do dia a dia Aflições do nosso coração É Não só aquilo que a gente diz Né Às vezes a gente está Meio zangado Está Com o coração apertado E você responde Para o outro De uma forma mais agressiva E De repente Isso faz toda a diferença Quantos casamentos Como vocês já falaram Aqui Eles se desmancham Por falta de comunicação Só porque Alguém não foi E não conseguiu Dizer aquilo Que estava sentindo Né A palavra de Deus É muito sábia Quando ela diz Que a palavra dura Ela incita O furor Mas a palavra Branda Ela Desvia o furor A palavra branda Desvia o furor Mas a palavra dura Ela suscita a ira Né E é assim mesmo Né Muitas vezes Alguém vem Então e você Pá E pronto Aquilo muda Todo o contexto Ou então a pessoa Vem cheio de marra E você vai Com uma palavra suave E desarma O outro Né Isso funciona assim Todo o processo De relacionamento Isso é muito bom Isso é muito bom A gente falou aqui E a Leonília Fez uma observação Eu quero colocar Uma outra questão Não é para contrapor Porque eu acho Que a tecnologia Tem mesmo sido aí É um Uma coisa Para a gente Observar Né No nosso processo Atual de comunicação Mas eu quero ir Para o outro lado Como é que as novas Tecnologias Como é que a tecnologia Pode nos ajudar A melhorar o nosso processo De comunicação Gente Todo mundo em silêncio Ela encurta distâncias Sim Porque existem As distâncias Que a gente colocou Que são as distâncias Emocionais Mas ao mesmo tempo Também ela Ela traz possibilidades Para a gente Que enriquecem A nossa vida Né Quando o marido De alguém Ou esposa Viaja para um lugar Distante Você tem uma tecnologia Que permite você De certa forma Olhar até nos olhos Claro E isso enriquece Ela encurta distâncias Ela expande A possibilidade De nos relacionarmos Até com outras culturas Né Quem não tem um filho Que tem um amigo No Japão hoje Né Ou em outro país Seja qual for o país Então você na internet Né Você encontra Possibilidades E intercâmbios E Nossa Possibilidades Que a gente A gente se sente Completamente enriquecido No sentido cultural E até mesmo A gente pode Existem sites cristãos Por exemplo Que eles oferecem Até não só cristãos Mas que oferecem Ajudas a pessoas Com depressão Você pode fazer Um curso de inglês Né Via Skype E você vai aprender Inglês ali E de repente Em três meses Você aprende Cinco mil palavras Porque você tem Um professor ali Disponível Você tem uma aula digital Então Vários outros cursos Pois é Só para a gente Deixar claro Que O problema Não é a tecnologia Né Como a gente usa Como é que a gente faz O uso que a gente faz Né Ser excessivo A gente pode Tudo na vida A gente pode usar Para aproximar Ou para distanciar Né E isso é um ponto De atenção Que a gente realmente Realmente Precisa ter A gente já caminha Para o encerramento Do nosso programa Nosso tempo acabou É Praticamente acabou E eu queria assim Como eu gosto Terminar com Uma mensagem De vocês Né Para o nosso Telespectador Nossa ênfase É falha Na comunicação E aí eu queria Que vocês pudessem Comentar E mensagem Final Do nosso Telespectador Quem quer começar Eu posso começar É Um pouco Repetindo O que eu já iniciei Mas eu acho Que isso é um grande Uma grande Um grande segredo Para a gente manter A comunicação Né Que a gente precisa Sempre lembrar Que o óbvio Tem que ser tido Eu te amo A gente diz Caraca Mas eu preciso falar Precisa Você precisa falar Que minha Precisa É Isso aí Você sabe Que eu tinha Não sei Então o óbvio Ser dito Eu acho Que é o grande O grande detalhe Da comunicação Hoje em dia Bacana Bacana Isso aí Guarda aí Guarda aí O óbvio Ser dito Eu fico com o óbvio Eu acho ótimo E acrescento Também A tolerância Né Que é justamente A diferença Entre os estilos Emocionais Então vamos utilizar As nossas funções Executivas A flexibilidade Em lidar com o outro Controle inibitório Antes de ser agressivo Antes de fazer Uma inferência arbitrária Achar que o outro Está pensando Alguma coisa Você pensa primeiro Né Visualiza o contexto Onde você está E isso facilitará Com certeza A comunicação E às vezes Aquela checagem Mas o que você quis dizer Com certeza Cara Olha eu entendi É isso mesmo Que você está querendo dizer Não tem problema nenhum Da gente fazer Com amigos Com parceiros Com colegas de trabalho Com chefe Não tem problema nenhum Só ajuda Só ajuda Só ajuda de verdade Aproveitar Que ela disse O óbvio Ela me deu tolerância E eu vou acrescentar Então o ingrediente Que é o ingrediente Da empatia Que é a capacidade De se colocar Na situação do outro E eu Já que eu falo de mensagem Eu leio um pequeno versículo Que é Filipenses 2 3 Que diz Nada façam Por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Até mesmo superiores A você Em alguns momentos E cada um cuide Não somente Dos seus interesses Mas também Do interesse dos outros Seja a atitude de vocês Como a de Jesus Que sendo tudo o que ele era E tudo o que ele é Ele decidiu se esvaziar Para que as relações Pudessem acontecer E que ele pudesse nos salvar Inclusive Tendo se esvaziado É isso Tecnologia Tecnologia Exatamente Usando aí O celular Nessa hora Muito bacana Ontem eu li uma passagem Que ela é muito interessante Porque Ele dizia assim Que é claro Que é muito importante Que a gente seja feliz É fundamental Que a gente seja feliz Mas mais importante Do que a gente ser feliz É a gente poder espalhar Felicidade Ao nosso redor Fazer as pessoas Que estão ao nosso redor Felizes E a comunicação Ela permite Que isso aconteça Gente Muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês Obrigada a você Também que está aí em casa Participou com a gente E a gente termina o programa Com o Diego Nobre Cantando pra gente Paz Sonhos que ficaram Perdidos no caminho Projetos incompletos Que não saíram do papel Palavras de derrotas Palavras de derrotas Te fizeram desanimar É preciso reagir Não basta apenas lamentar Pôs o Deus que te escolheram Pois o Deus que te deu vida Te escolheu pra triunfar Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderoso te ama demais Faça a diferença Nessa geração Nessa geração Aos olhos de Deus Você é campeão Palavras de derrotas Palavras de derrotas Te fizeram desanimar É preciso reagir Não basta apenas lamentar